Com as notícias do coronavírus, eu quero que você faça hoje comigo uma pequena oração. Uma oração de paz, provisão e proteção. Lembre-se, nós precisamos sim fortalecer a nossa imunidade corporal, mas não podemos nos esquecer de fortalecermos também a nossa imunidade espiritual. Então, ore comigo assim. Deus, eu agradeço a sua presença em minha casa. O Senhor é o nosso protetor, aquele que nos protege e nos livra de doenças e enfermidades. O Senhor é o nosso provedor, aquele que nos mantém e suprem todas as nossas necessidades. A Tua palavra diz que não precisamos temer a doença e nem os tempos difíceis. Então, nos equilibre emocionalmente e nos ajude a permanecer em paz. Eu lhe agradeço, Deus, por estar nesse momento me cercando. Me cercando aqueles que eu tanto amo com saúde, proteção, favor e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Recuse-se a navegar no mar do medo e da auto-piedade. Mantenha-se firme na sua fé. Deus nunca nos leva aonde Ele não pode nos manter. A Sua graça é sempre suficiente para nós, em toda e qualquer circunstância da vida. Que você, nesse instante, que está vendo esse vídeo e nesse momento, receba em sua casa, em seu lar, a presença do Espírito Santo de Deus, te abençoando e te protegendo. Em nome de Jesus.